Oi, oi, oi amigos investidores de Oi SA, chegamos na sexta-feira e hoje tem análise técnica de Oi BR3, hein? Como ajudou aquele outro vídeo postado sobre Oi BRC na quarta-feira, hein galera? Papel Oi BR3 foi pra cima, congruente com a movimentação de Oi BRC, valorizou na semana 3,9%, então foi uma boa para ajudar os amigos que investem no curto prazo dentro daquele retângulo que havíamos comentado com vocês na semana passada. Bom, hoje, 16 de julho, Oi BR3 fechou o pregão a R$1,59 dentro do range de lateralização e, aliás, temos muito interesse em operações dentro desse range antes de Oi BR3 tomar um rumo para cima ou para baixo, beleza? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e esteja conosco na terça, quarta e quinta da semana que vem, no período noturno, tem curso de análise técnica do canal Milhão, galera, vigésima primeira turma, entrem em contato conosco e bora para o vídeo! Olá, meus amigos, minhas amigas, semana passou voando, chegamos à sexta-feira, dia de análise técnica das ações Oi BR3, Oi BR3 são as ações ordinárias de Oi SA, fique conosco se você curte operá-las comprando ou vendendo-as no curto e médio prazo. Bom, galera, estou com as marcações que nós desenhamos na semana passada, mas é claro que tem novidades, fruto dos últimos cinco pregões da semana, vamos fazer um resumão pra vocês aqui do que tem acontecido com as ações Oi BR3. Nós havíamos desenhado um retângulo de cor azul entre 1,51 e 1,65, uma amplitude de 9,3%, muito interessante para operações de swing trade curto e a gente tem se valido dessas estratégias de curto prazo em Oi BR3. E quando nos deparamos com o retângulo, ele pode romper tanto pra cima quanto pra baixo. Se romper pra cima, o alvo técnico é justamente a amplitude de 9,3% pra cima, que seria 1,79, e se romper pra baixo, 1,37 a linha vermelha pontilhada. Lá em cima tem uma linha azul pontilhada em 1,79, então são os dois alvos técnicos. Movimentação de Oi BR3 foi consistente com as nossas observações, principalmente na análise técnica que compartilhamos na segunda-feira, início da semana, em Oi BRC, então o preço dela subiu, interessante, no curto prazo, durante a semana, só que agora a coisa está complicada e eu vou explicar por quê. Aqui em cima eu vou até aqui colocar do lado, aqui pra mostrar esse candle que formou hoje, esse candle vermelho, que se chama Estrela Cadente, ok? Então se perder o preço de fechamento de hoje, que é 1,59, o preço de Oi BR3 a partir de segunda-feira pode vir pra baixo, sim, corrigindo, inclusive chegando em 1,51, ok? Estrela Cadente é candle de baixa, mas precisa ser confirmado, ok? Então, pro swing trade curtinho funcionou muito bem aquela análise de Oi BRC, com a movimentação dos preços e refletindo em Oi BR3 durante a semana. O que está se passando agora com relação à análise técnica, principalmente OBV? Encontramos uma divergência de baixa entre movimentação de topo de preço e o gráfico do OBV, enquanto o preço vai pra cima, os topos são ascendentes, no mesmo intervalo de tempo o OBV vem pra baixo, isso é divergência de baixa antecipando movimentação de correção na semana que vem. Existe, então, essa possibilidade de ser rompido o preço de fechamento de hoje, que foi 1,59, e o candle de segunda-feira, aliás, fechando abaixo de 1,59. E essa divergência foi notada entre os dias 24 de junho e 16 de julho, que é justamente o pregão de hoje, o dia de hoje, ok? Mais pra baixo nós temos o IFR, o Índice de Força Relativa. Este aqui, amigos, ele está muito congruente com a movimentação dos preços, tá? E não tem divergência, não apresenta divergência entre gráfico de preço de OIBR3 e o gráfico do próprio indicador. Então ele está neutro, caminhando aqui, oscilando. Na parte neutra do indicador, entre 30 e 70, por enquanto, não nos ajuda, ok? Não indica nem força compradora e nem força vendedora. É um indicador que está morno, tal qual o OIBR3. Nós também havíamos desenhado, nas últimas semanas, as bandas de Boilinger, ok? Que a gente está aguardando abrir pra cima ou pra baixo. Então, tem que ficar espertos, porque a abertura da banda de Boilinger acima de 1,65 ou abaixo de 1,51, significa abertura de operação ou na ponta comprada ou na ponta vendida para os amigos que curtem operar em ponta vendida em OIBR3. Então, muita calma nessa hora. Semana que vem, semana de observação, a gente vai agora pra outros indicadores técnicos, começando com o momentum de 10 períodos, como fazemos costumeiramente toda sexta-feira. É um rito e a gente nunca vai mudar esse rito, porque esses indicadores já estão validados há mais de 10 anos e quem muda, na verdade, é o gráfico de preços e a dinâmica do mercado semana a semana, como investimos no curto prazo. É claro que é muito pertinente toda semana fazer uma revisão, uma atualização de análise gráfica e técnica das ações de interesse. Esse, no caso aqui, OISA e suas ações ordinárias, OIBR3. Vamos para um momentum, então, de 10 períodos. A movimentação do momentum reflete exatamente a movimentação dos preços, ok? Ele mandou um sinal de entrada dentro do retângulo com alvo técnico em 1,65, na minha opinião. É isso que eu consigo enxergar do momentum, nesta análise do dia 16 de julho, com objetivos aí de compra e venda, se assim os indicadores nos permitirem na semana que vem. Vamos para o MACD? MACD mandando sinal certeiro dentro do retângulo para os amigos que operam no swing trade curtinho. Foi no dia 2 de julho, bem aqui na base do retângulo, nesse candle grandão. Por enquanto, não manda sinal de saída, ok? Está acreditando que o papel, então, possa, de fato, romper 1,65? É claro que a estrela cadente que apontamos aqui para vocês pode não ser confirmada. O que significa isso? Ela romper a máxima dela, hein? Se ela romper a máxima dela, o preço tem tudo para alcançar, de fato, 1,65 ou mais, ok? Então, ela surgiu, ela tem que ser confirmada. Então, a estrela cadente tem que ser confirmada para mostrar o futuro dos preços na semana que vem. E pelo MACD, por enquanto, ele está mandando os amigos investidores de swing trade manter posição em Oi BR3, enquanto não se confirma esta figura baixista de nome estrela cadente. A gente vai agora para estocástico. Estocástico está no bonde do momento, hein? Mandou sinal de entrada também naquele candle verde, tá? Não manda sinal de saída, não, viu? Então, quem está operando dentro do retângulo com stop loss em 1,49 está dentro da operação e aí torcendo para que o Oi BR3 na semana que vem desmonte a estrela cadente pela segunda vez, né? Porque aqui também tinha uma estrela cadente no dia de ontem e suba rompendo 1,65, por que não, não é? Nós estamos aguardando as bandas de Bollinger abrir para cima ou para baixo. Se romper para cima, invalidando pela segunda vez a estrela cadente, tende a ir para 1,79 e aí a galera vai ficar feliz com o Oi BR3, hein? Durante a semana não teve notícias relevantes a respeito da empresa, então a nossa expectativa é que o preço continue no range entre 1,51 e 1,65. Aí tem 9,3% de lucro potencial. É claro que vale a pena, enquanto não houver movimentações mais significativas dos preços de Oi BR3. Para o swing trade médio, ir comprando e vendendo no swing trade curto é o que nos resta, ok? Papel tem alta liquidez, é ótimo para isso. Abraço, meus amigos. Entrem em contato conosco. Vocês verão agora um banner do curso de análise técnica que será realizado na terça, quarta e quinta da semana que vem. Quero conhecer vocês pessoalmente pelo Google Meet, então. Abraço a vocês. Um ótimo final de semana para vocês, amigos investidores de Oi BR3. Tchau. 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 Tchau.